Estamos de volta com o programa Canal Aberto, na PUC-TV, na NET Canal 22, também pela internet. Hoje, o nosso convidado seria Iris Rezende Machado. Ele não compareceu aqui no programa, nós estamos fazendo um debate diferente hoje. Divino Olavo, eu e Ulisses Aéz, estamos debatendo aqui sobre vários assuntos. Mas essa semana caiu, mas foram muitas as pesquisas, né? Essa semana nós tivemos muitas pesquisas. Para todos os gostos, né? Para todos os gostos, né? Agora, o detalhe interessante é que há uma diferença muito pequena entre uma e outra, né? De uma certa forma, quase todas as pesquisas. Quero só lembrar uma coisa aqui. Quando se fala em pesquisas, o Iris Rezende Machado não gosta de pesquisa. Não aceita pesquisa, por quê? Porque está em segundo lugar. Os outros candidatos também não. Mas o candidato a senador, na chapa de Iris Rezende Machado, já está usando as pesquisas no programa eleitoral dele. Quer dizer, é bom para o candidato a senador, mas é ruim para o candidato a governador. É aquela história. Quem está na frente comemora, quem está atrás justifica, né? Sempre foi assim em caso de pesquisa. Mas todas as pesquisas foram devidamente registradas. Estão acompanhando a lei, de acordo com a lei, porque não pode ser divulgada nenhuma pesquisa sem ser registrada. Então, essa pesquisa SERPS, que foi divulgada essa semana, foram entrevistados 801 eleitores, a margem de erro é de 3,46%, a margem de confiança é de 95%. A responsabilidade técnica é do Instituto de Pesquisa SERPS, contratante Jaime Câmara Irmãos, barra o Popular, e foi registrada no TSE sobre o número 00627, barra 2014, no TRS sobre o número 00119, barra 2014. Por força da legislação, a gente tem que falar esses números, né? Então, a pesquisa estimulada, segundo o SERPS, nessa pesquisa, ela foi divulgada no dia 14 do 9 agora, no Jornal Popular, dia 14 foi domingo, né? Domingo. Ontem. Portanto, ficou o seguinte, Marconi Peril, na estimulada, aquela com a cartela, obteve 39,3%. Íris Rezende Machado, 25,1%, Wanderlain Cardoso, 7,2%, Antônio Gomides, 5,9%, Marta Jane, 0,7%, Professor Wesley, 0,1%, Alexandre Magalhães, 0,1%, não votará 1,2%, anulará o voto 6,4%, indeciso 13,9%. Essa na estimulada para o governo do estado de Goiás. Na espontânea, que é aquela em que você pergunta sem apresentar o nome do candidato, ficou o seguinte, Marconi Peril, 30,7%, Is Rezende, 17,7%, Wanderlain Cardoso, 5,1%, Antônio Gomides, 4%, Marta Jane, 0,5%, Professor Wesley, não citado, Alexandre Magalhães, também não citado, não votará 1%, anulará o voto 6% e não saiba o indeciso 35,2%. Parece que não mudou muito o quadro, né, Ulisse? Está todo mundo aí mais ou menos estagnado. A diferença de dois pontos para cima, de uma pesquisa para outra, né, Luiz? O eleitor parece que está numa apatia muito grande com o processo eleitoral em Goiás. É verdade, mas esse quadro aqui... Tem cada um procurando fazer o seu trabalho de indução do voto aí, mas nada, até agora o eleitor está assim, não parece que não está tomando conhecimento dessa campanha. Espero o abrir das urnas para ver qual vai ser o comportamento do eleitor, tendo em vista as manifestações de junho de 2013. Ou seja, o Brasil virou um verdadeiro caldeirão, parou o país inteiro, colocou em pânico todos os políticos. Eu lembro que na época o ex-presidente Lula sumiu do mapa, ou seja, desapareceu. Eu sempre fui uma das pessoas presentes em todos os momentos do país, ou seja, quando aconteceu que as manifestações não deu um pio, ou seja, pessoas da situação, pessoas da oposição. Então, divino, mesmo com as pesquisas eleitorais, eu não sei se o eleitor ainda está assim confiante nos políticos apresentados, nos nomes apresentados. Eu temo que depois das eleições, ou seja, depois das apurações, vai haver um descontentamento muito maior, ou seja, com os resultados da votação. Porque se você for pegar pela pesquisa estimulada, não votará, anulará o voto indeciso, não dá praticamente 20%, ou seja, dá 21, 22%, ou seja, poucas pessoas. É uma média que se mantém em relação a eleições anteriores, não é? Na espontânea é que existe maior, ou seja, não sabe 35% das pessoas quando é espontânea. Talvez, não sei por que carga da oposição, não é apresentada nenhum número dos candidatos em cartela, anulará 6% e não votará. Então, se você for analisar aqui, aqui sim, quase, vamos dizer, quase que metade do eleitor não sabe o que vai fazer. Mas você pode observar também, o livro é o seguinte, que em relação à pesquisa espontânea, até nos últimos dias de campanha, pertinho da eleição, as pesquisas que são feitas na espontânea, ela continua a dar um percentual alto. O eleitor não gosta de falar em quem vai votar. Às vezes acaba se esquecendo na hora que é perguntado e deixa para pensar depois. Mas o que acaba se confirmando, normalmente, é a projeção feita aí na estimulada. E o detalhe interessante, eu acho que quando chega nesse período em que nós estamos hoje, que as eleições já estão nas ruas, os candidatos já estão nas ruas, os formadores de opinião já tomaram as suas decisões, cada um já tomou, ninguém muda mais. Esse formador de opinião já não muda mais o seu voto. Aí o que acontece é que a tendência natural é que as pesquisas mantenham esse ritmo até o dia da eleição. Pode ter um fator novo? Pode. Isso é possível, né? Mas a tendência de manter esses números já vem há muito tempo. Mas se manter esse número aqui, esses números vão, divino e telespectador, há um segundo turno à vista, tranquilo. Estou dizendo por essa pesquisa aqui. Não, todas as pesquisas. E se você colocar aqui, porque a situação, ela pensa em vencer as eleições no primeiro turno. Mas todas as pesquisas estão sinalizando essa possibilidade. Até porque se você for analisar aqui no segundo turno, vamos pegar aqui, não vou nem citar o nome dos candidatos, mas os candidatos, oposicionistas ao primeiro aqui. 25 com mais 7, 32 com mais coisa, 39. Ou seja, o empate técnico, vamos dizer assim, no segundo turno, se tivesse aqui. Se todos que votarem no primeiro votar no segundo turno, então existe um empate técnico aqui. E quem vai decidir as eleições, pelo número que está colocado aqui e pela soma, quem vai decidir as eleições, justamente esses indecisos aqui, porque quem vai anular o voto já está decidido a anular o voto. Luiz, é bom lembrar o seguinte, essa soma que você fez aí deu uma diferença pequenininha. Muito pequena. Em torno de 2% ou pouco menos. Dentro a mais de erro. É bom a gente lembrar aqui, Luiz, que em todas as eleições disputadas aí, vou colocar aqui, de 1994 para cá. A diferença foi pequena, né? Em todas, Maguito ganhou em 94 com a diferença pequenininha. Marcou e ganhou em 1998 com a diferença de 2,5%, 1,5%. Foi pequeno demais. Foi reeleito em 2002 com a diferença também muito pequena. E assim, todas as eleições de lá para cá, nesse período aí, tem sido com a diferença muito pequena. Isso mostra o quê? Que em Goiás a população é muito dividida. Não é? Há um equilíbrio forte, um grande equilíbrio. Situação e oposição. Então, para a gente aproveitar, aqui vamos falar da Groupon, porque o Ibope não pôde colocar a simulação de segundo turno, porque teve aquele problema de justiça aí que o Vanderlai entrou, né? Vamos entrar aqui na Groupon. A metodologia Universo Goiás amostra 1.011 eleitores, mais de erro 3,1%, percentuais para mais ou para menos, índice de confiança 95%. A coleta foi feita de 8 a 11 de setembro de 2014, foi registrada no TRE, sobre o número 00156-2014, no TSE 00695-2014. Essa pesquisa foi realizada pelo Groupon e divulgada no Diário da Manhã, né, Ulisses? Foi, Diário da Manhã. Diário da Manhã. Então, está aqui, na Groupon. É do sábado. Nós tivemos aqui, estimulada para governador, Marconi Perillo 41%, o Iris Resenha de 24,8%, Vanderlan Cardoso 11,39%, o Antônio Guamid 6,1%, e isso aqui foi a Marta Jane 1,2%, o Wesley 1,9%, o Alexandre 0,3%, o Alexandre 0,3%, Indecisos 10,3%, Nulos e Branco 8,5%. Essa na estimulada. Também na mesma situação, segundo turno. O Marconi Perillo na espontânea 28,2%, Iris Resenha de 13,9%, Vanderlan Cardoso 7%, Antônio Guamid 2,8%, Wesley 0,1%, Alexandre Magalhães 0,1%, Marta Jane 0,1%, não avaliou o indeciso 47,8%, esses indecisos. Aqui nessa pesquisa, nós temos uma simulação de possível segundo turno. Se for Iris Resenha e Marconi Perillo, Marconi Perillo tem 49,8%, Iris Resenha de 36,3%. Se for Marconi Perillo e Vanderlan Cardoso, o Marconi Perillo terá 52,6%, o Vanderlan Cardoso teria 31,3%. Se for Marconi Perillo e Antônio Guamid, Marconi teria 52,1%, e Antônio Guamid de 24,4%. Essa é na pesquisa Grupon. Quer dizer, o Marconi Perillo também ganharia no segundo turno em todas as simulações aqui que foram realizadas. Agora, um detalhe interessante, Felice, historicamente, você que é repórter político há muito tempo, a Polícia S, sabe que quem ganha o primeiro turno tem mais possibilidade e tem ganhado mais no segundo turno. 95% dos casos. É só um caso que não deu até hoje. Então, infelizmente, o nosso tempo estourou. O papo estava tão bom, não é, Ulises? Fazia o quê, né? Obrigado mais uma vez por você ter vindo. Você agora já é o nosso convidado aqui, já é da família, estará sempre aqui. Vai ter a festa? Já teve? Como que é? Não, é o seguinte, nós resolvemos suspender a eleição do clube do ano nesse período da campanha eleitoral, até para não dar o que falar. Já se ganha um, o clube está ajudando. Parabéns pela iniciativa. Então, adiamos para depois da eleição. Da eleição. Até porque fica até mais fácil, né? Exatamente. Pode pegar os eleitos aí. Obrigado, Vino. Muito obrigado aí pela notícia de saber que eu fui adotado por vocês aqui, como membro da família. Muito obrigado. Pode contar comigo. Ah, certo. De vez em quando você vai estar aqui. Fui convocado e estarei aqui. Um abraço para o Luiz aqui, meu ex-editor, grande amigo, professor do jornalismo. Você que nasceu na rádio, rádio difusora, divino grande, divino grande. Luiz Saez, vai um abraço para quem é hoje, Luiz. Vou mandar um abraço seguinte. O abraço meu é um voto de recuperação do meu amigo Marcos, Marcão da ONG, que recebeu alta hoje da UTI do U, né? Foi para um apartamento, mas ainda está assim, inconsciente. Você está dormindo. Eu faço votos, assim, juntamente com os amigos Jonas Rocha, Ulisses Souza, o Ailton lá do Novo Horizonte, para que ele se recupere e esteja conosco o mais rapidamente possível. Eu ia mandar um abraço para o Ulisses Souza, mas você já mandou, né, Ulisses, que hoje ligou para mim. Muito obrigado, Ulisses, pela ligação e pela audiência. Também quero mandar um abraço para o professor Volbir Amado, com certeza nos assistindo, professor Eduardo. Lembrando que na próxima quinta-feira, 21 horas e 20 minutos, debate com os candidatos ao Senado aqui na PUC-TV. Um abraço para você, até a próxima segunda-feira com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.